Escute Escute, oh Jehová, mi oración Jehová, llegue a ti hoy mi clamor No escondas de mí tu rostro En angustia me encuentro hoy Apresúrate, Señor Y aquí estoy Ay, que bueno es Dios Escucha, oh Jehová, mi oración Jehová, llegue a ti hoy mi clamor No escondas de mí tu rostro En angustia me encuentro hoy Apresúrate, respóndeme, Señor Te amo y estoy contigo, no dudes más A tu lado siempre yo voy a estar La duda y el silencio No te tocarán Porque yo estoy contigo, dice Jehová Perdóname Señor, perdóname Perdóname Señor, perdóname Perdóname Señor, porque dudé de ti Perdóname Señor, perdóname Perdóname Señor, perdóname Perdóname Señor, porque dudé de ti Perdóname Señor, perdóname Perdóname Señor, perdóname Señor, perdóname Escucha, oh Jehová, minha oração Jehová, cheguei a ti, ouvi-me clamor Não escondas de mim o teu rosto Em angustia me encontro Apresura-me, responde-me, Senhor Escucha, oh Jehová, minha oração Jehová, cheguei a ti, ouvi-me clamor Não escondas de mim o teu rosto Em angustia me encontro Apresura-me, responde-me, Senhor Te amo e estou contigo, não dudes mais A tua lado sempre eu vou estar A dúvida e o silencio não te tocarão Porque eu estou contigo, diz Jehová Perdona-me, Senhor Perdona-me Perdona-me, Senhor Porque dudar de ti Perdona-me, Senhor Perdona-me Perdona-me, Senhor Perdona-me, pide perdona-me Perdona-me, Senhor Porque dudar de ti Perdona-me, Senhor Perdona-me Perdona-me, Senhor Porque dudar de ti Perdona-me, Senhor Perdona-me, Senhor Perdona-me, Senhor De amor e estou contigo, não dudes mais A tua lado sempre eu vou estar A dúvida e o silêncio não te tocarão Porque eu estou contigo, disse Jehová Perdóname, Senhor Perdóname, Senhor, perdóname Perdóname, Senhor, porque dudar de ti Perdóname, Senhor, perdóname Perdóname, Senhor, perdóname Perdóname, Senhor, porque dudar de ti Perdóname, Senhor, perdóname, 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 perdóname. sabe que a dúvida é ofensiva para Deus e debilita seu poder você dirá mas como é isso se Deus é todo poderoso o debilita quando tem que manifestá-lo sobre a tua vida porque ele quer actuar com poder em tua vida e não o pode fazer porque dúvida por isso diz por ali em alguma parte da palavra há um cântico que diz fé fé não sei fé fé de f com e com acento na e fé move a mão de Deus quando o cristiano dúvida o diablo neutraliza isso e le pone ou seja neutraliza o poder de Deus ponendo na mente a as pessoas coisas tremendas então sabe que faz o creyente que dúvida quando ve que Deus não lhe concede de sua favor rápido toma alternativas e muito como não lhe sana o Senhor na igreja por algum motivo ou algum processo que este vivendo sabe que faz se vai buscar brujos e curanderos então Deus se queda de braço cruzado que ele foi buscar com o diablo que ele foi buscar e isso é tremendo mas é outro mensagem é para outro dia e isso é um que ele foi buscar e isso é para outro dia Obrigado.